Alô, Ibitura de Minas, saiu o quarto prêmio aqui, um Hyundai HB20, ó. E eu tô chegando na porta do Contemplado pra saber se ele quer o carro ou se ele quer o dinheiro. Alô, Cid! O carrão tá aqui, homem, ele é seu. Mas agora eu quero saber de uma coisa, você que escolhe. Você quer esse carrão ou quer o dinheiro? Quero o cascalho. Quero o cascalho? Caralho. Então vamos preencher seu cheque agora, simbora! Já tamo aqui sentado na sala do seu Alcides, com a Marília, que é filha dele também. E eu queria saber de um negócio, Alcides. Por que você preferiu o dinheiro? Conta pra nós. Porque o dinheiro dá mais conforto no momento, né? O carro desvaloriza e além disso eu já tenho um carro aí, né? A gente conversou sobre isso até no programa. A gente falou, ó, se você não quiser o carro na garagem, dá pra deixar a conta cheia. E é o que você escolheu. Quero, é o cascalho mesmo, né? É o cascalho. Mas agora você vai me contar, no domingo, você tava assistindo o programa, não tava? Tava. Como que aconteceu? Conta! É impressionante que nunca fui assim perto da televisão, pra ver. Naquele dia, quando tinha quatro pessoas lá esperando a... Esperando por um número. Por um número da sorte ali. Naquele momento, eu levantei e fui lá. Pertinho da TV? Aí, fui pertinho da TV. Foi a única vez que aconteceu isso aí. E no momento que eu cheguei perto da TV, bateu. E apareceu o nome da fera, Alcides Patrícia. Eu fiquei sabendo que você fez muita festa. Mas que você fez muita festa. Você pulou nessa sala aqui, pulou nesse sofá. Eu só pati um pouco aí, né? Só patiou? Só faltou uma música de viola aí, pra não bater uma catira. Dava pra bater uma catira, não dava? É, dava, dava. O meu pai fez a bagunça dele lá embaixo, eu tava dormindo e minha mãe foi me acordar. Pra me contar o que tinha acontecido. Então, assim, eu acordei já naquele susto, alegria, tudo misturado. Minha mãe foi muito bom, graças a Deus. Tem um recado pra um caboclinho alinhado aí, não tem não, Alcides? Tem, tem. Eu queria falar pro Rodrigo, com a Camila, que eles são muito alinhados, muito legais, bacanas. Admiro muito vocês, mas só que vocês são miseráveis. Vocês nunca me deram prêmio. O primeiro programa do Marcelo, com a Nayara, juntas, me presentearam. Um beijo pra vocês aí, ó. Olá, você que tá me ouvindo nesse momento, vocês sabem que eu tô recebendo uma visita muito especial. Como eu fui contemplado, como eu tô recebendo essa visita, um dia você também pode receber essa alegria que eu tô tendo aqui. E quem trouxe essa alegria que vocês acompanharam do Alcides, lá de Ibitura, foi a Lohane da Banca do Kleber, aqui de Andradas. Kleber, mais um prêmio vendido, um prêmio principal vendido, tá muito feliz? Ah, muito, porque além de ter saído pra Ibitura, mas é uma pessoa que toda semana ele tava aqui comprando comigo aqui em Andradas. E aí, gente, quer garantir um título do Super Minas Cup premiado? É aqui na Banca do Kleber, de Andradas. E aí